Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E hoje eu vim falar, mano, vocês já tão vendo aqui ó, tá na minha frente Galerinha, vim falar dessas duas versões do Nintendola, né? Nintendo Switch, essa V.2 e essa eu adquiri recentemente Que é o OLED, Butty Rafão anunciou as duas pra vender, essa eu comprei nova em 2000, final de 2021 e Day de Natal, né? Um sonho de consumo, e essa aqui eu comprei agora, mas como eu falei, eu vou ter que me desfazer de uma delas Anunciei as duas porque a que eu vendei primeiro tá ótimo, tá gente? Mas anunciei mais barato, tá? Enfim, depois no final eu conto o motivo que eu tô vendendo, né? Mas não gostaria, né? Só pra constar Mas enfim, qualquer dúvida que você tiver, alguma sugestão também, pode me chamar no Instagram Que eu respondo bem mais rápido que aqui no chat, no chat, não, né? Nos comentários do YouTube Chama lá no Instagram e já me segue, né? Obviamente, arroba Rafa Nunes com SZ Dito isso, galerinha, adquiri esse OLED, vou fazer o comparativo hoje aqui pra vocês Vou mostrar alguns pontos fortes, alguns pontos positivos Inclusive, tem cupom de desconto, não, tem o link pra compra Ai, desculpa, gente, eu tomei remédio e parece que tá encarado na garganta É, vídeo, vlog é assim, tá gente? Mas tem o link pra compra, tá gente? E uma coisa muito importante também que eu não sabia Quando eu comprei meu Nintendo Switch, eu só queria jogar Pokémon E eu não sabia que, tipo, cara, a V.2 tem 32GB de memória, né? Pra você botar os joguinhos lá A versão OLED já tem 64GB, mas não por isso, né? Até porque na época eu não... É, tava quase 3.000 OLED Ou melhor, mais de 3.000 OLED Eu paguei 2.500 o meu na época, né? Como eu falei, final de 2021 E tava barato, gente E eu peguei na Black Friday Mas, enfim, dito isso Vou deixar uns links de cartão de memória Mas vou falar durante o vídeo aqui também Porque é muito importante vocês saberem, né? E eu acho, né? Como eu não sabia Eu creio que tem muita gente que não sabe também qual cartão de memória comprar E gravei em outros tipos de conteúdo Mas, dito isso, vamos lá Galera, começando com essa versão que é a minha, né? Que eu comprei Todas eu comprei, né? Mas essa aqui foi o meu xodó, né? Que eu peguei meu dinheirinho Ai, meu dinheirinho Gente, vocês já podem ver simplesmente a diferença, né? Quando lançou o Switchzão Lançou nessas cores aqui, né? A principal deles era a branca Depois veio a neon também, né? Essa aqui, ó OLED neon Mas a branquinha é muito bonita Cara A dock a gente já pode ver Olha o tamanho da logo da Nintendo Switch Aqui Mais minimalista, né? Aqui, ó Aqui aparece só Não é em relevo Aqui já é em relevo, ó Relevo Curti Os detalhes Aqui, ó Tá mais minimalista e mais bonita, tá gente? Vamos virar a parte de trás Ó Essa é a dock antiga Tá? E essa aqui Do OLED Cuidar pra não cair Deus o livre Vamos lá Ó Mudou bastante coisa Aqui A gente fazia isso E a gente tinha simplesmente Um cabo de força, né? Um USB 3.0 E HNME Out E era assim, ó É isso, ó Cai E, ó Ó, não tô fazendo força, ó Só assim, ó Essa aqui já, ó Ó Ou seja, ó É mais É mais molenho, ó Essa aqui já é mais firme É uma besteira Mas eu prestei atenção nisso Esse aqui já é removível Eu gostei, ó Já é removível Encaixadinho ali Mas o seguinte A gente perdeu O USB Que tava aqui, ó Vocês podem ver que aqui tem um USB Aqui, daí foi O HDMI foi pra cima O adaptador continuou no mesmo lugar E a gente ganhou uma entrada aqui, ó Pra internet, mano Lã, ó Cabinho de rede O que pra jogar online É maravilhoso, né? Daí vai de você Mas eu curti Essa alteração, né? E, ó GG, mano GG Os dois, né? Seriam da Anatel Mas vamos lá Botar eles aqui de frente de novo Pra vocês verem Uma coisa boba Também É a caixa, né, mano? Olha o tamanho da caixa aqui, ó V.2 Né? Grossura, ó E, mano A outra Cara, é muito mais compacta Olha isso, mano É praticamente metade da caixa da outra, ó Também, mano Mesma grossura Só que mais compacto, né? Eles economizam mais Com material E mais bonitinho também Vamos deixar aqui atrás Não era isso que eu queria dizer também Uma coisa que eu achei legal Se vocês forem pra 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 Prestar atenção Pra não arranhar a tela, ó Porque Os dois tem película, obviamente Recomendo que bota em película Mas, ó O espaço É grande Mas esse espaço Desse aqui, ó É bem maior Eles fizeram algumas alterações Botando As borrachinhas, ó Cara Vamos lá Mais um ponto Pra falar, né? Óbvio, gente Eles pegaram algumas coisinhas Da V.2 E corrigiram na OLED Tipo isso aqui Coisinhas básicas, tá? Agora A Rafão quer dizer uma coisa importante Rafa Qual eu devo comprar? Eu compro um novo Eu compro um usado Seguinte Pessoal do OLX, né? Eu vou falar especificamente o OLX, né? Porque o Rafão Comprou o dele por lá O OLED Hoje, o OLED Aqui, ó Que o Gustavo Esse bonitinho O link, inclusive Está na descrição Pra vocês aí Derem uma conferida Tá Tá saindo por R$2,99 Eu achei por R$2,99 R$2,100 R$2,200 E no máximo R$2,400 Aí, né? Mas Óbvio As versões básicas, tá? As versões tipo Ah Especial Pokémon Especial não sei o que Elas realmente são um pouco mais caras, tá gente? R$2,600 R$2,800 Tipo, tem a versão Um Pokémon Scarlet and Violet Que é linda demais Mas Voltando aqui Voltando aqui Então O hardware dos dois É o mesmo, tá? Vou botar Pera aí Aqui, ó O hardware deste Do V2 Com o LED É o mesmo Não mudou, gente O que teve também Ó Vocês Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Tá vendo que ele dá uma Uma coisinha pro lado? Esse aqui já deu uma corrigida, ó Ele é mais firme É que tu só vai sentir isso Se tu pegar ele, ó Mas ele dá uma, ó Ele é mais solto, ó Joysticks Deles deu uma melhoradinha Nesse caso O que ficou super legal E vamos lá, né, gente? Já falei da dockzinha Vou pegar aqui, ó Tá na hora de mostrar Os bichões, mano Os dois É para estarem com Vamos ligar eles aqui, ó Vamos ligar o LED E vamos ligar O V.2 Ó Nintendo Nintendo Switch Já dá pra ver que aqui É bem mais escuro, né? Aqui parece meio acinzentado Ó Entrou Entrou Gente Eu vou botar aqui Pra vocês verem Vamos comparar Pera aí Vamos botar um Super Mario aqui primeiro Super Mario Wonder Ah, uma coisa Muito importante Cara Que eu acho muita sacanagem Até hoje Olha Tá, eu vou ter que tirar Só o volume aqui, né? Senão não vai Pera aí Mas, cara Olha o negocinho E aqui que vai o cartão de memória, ó É bem difícil, inclusive Esse cartão é de 256GB Mas, cara Pra ele parar em pé Era somente isso, ó E eu tinha que acertar, mano Ó Não tem outra coisa É assim E, mano Ficava muito instável, ó Qualquer coisinha Tu derrubava ele E no novo Vou baixar o volume aqui Tá no máximo também Eles fizeram Todo o console Na parte traseira Ó Vocês estão vendo Que tudo isso aqui, ó Aqui que abre, ó Rafa Ó Tudo isso aqui Faz parte agora Pra você parar E você pode botar em vários ângulos Então, achei muito top, ó Dá pra deixar assim Dá pra deixar mais pra frente, ó Mais pra frente Dá pra deitar mais também Cara E é bem Bem legal isso Dito isso Dito isso Eu vou aumentar O brilho no máximo Ó O brilho da tela No máximo Pra gente fazer uma comparação No real Ó, mano Esse aqui tu consegue clicar, ó Ó Aqui eu vou clicar, ó Ó Chega a dobrar o negócio pra trás Vamos ver se tá no máximo também Peço desculpas aí Ó Tá no máximo Eu pensei que não tava Porque o brilho desse aqui É muito forte Ó Vocês podem ver O brilho do V2 E a tela é menor, né gente Ó Tem praticamente um dedo Aqui de distância Aqui Mano Não dá um dedo, ó Ó Não dá um dedo Se eu não me engano Essa aqui agora é de 7 polegadas Cara Muito, muito top, gente Você tá maluco Cara Eu vou mostrar aqui Um jogo que ficou bem legal pra vocês Peraí As minhas contas estão conectadas Mas vamos mostrar primeiro esse aqui, né O Super Mario Bros. Wonder Pra vocês verem as cores, né Que é um jogo bem vibrante Escolheu Mario Ok Só pra vocês terem uma noção, tá gente E olha aí, ó Deixa o like aí pra nós Cara Vocês tão vendo aí Ó Tô entendendo na fase Só dando uma olhada E é bem Ok, mano É até meio cinza Vamos fechar aqui o jogo Fechar E vamos abri-lo aqui, ó A minha conta Cara, mas já dá pra perceber, né O branco é mais branco O preto é mais preto Olha aí Dá até refletindo mais, né A outra não reflete tanto assim, não Olha as cores, mano Óbvio que Cara, só se tu botar lado a lado Tu vai conseguir ver Perfeito, tá ligado Mas o OLED não tem comparação Olha isso, véi Você tá maluco, mano Ó, eu tô no mesmo lugar que eu tava antes, ó Cara As cores são mais vibrantes Tudo é mais lindo nisso aqui Então, vamos lá Fechar aqui também Só pra vocês botarem E terem uma noção, ó Deixa eu deitar eles aqui Tirar as caixas aqui, né Aqui tá uma baguncinha Ó As caixas em comparação pra vocês Olha isso, moleque É absurdo E vamos deitar esse aqui também, ó Pra gente botar Uma comparação de cima agora Cara, eu acho que vai pegar Ó, cês tão vendo A diferença, né De tela e de cor Deixar aqui, ó Retinho Cara Mais branco Mais Mais Sei lá, mano As cores mais vibrantes Aqui já não é tanto não, ó Cês podem ver Eu tentei deixar os mesmos jogos, né Na reta ali, ó Pra vocês verem Mais ou menos O vermelho do OLED É uma coisa sensacional, tá ligado Não tem Pra ninguém Ó Cara, óbvio Que a versão mais nova Vai ser a mais top, né, gente Mas se vocês têm alguma dica Tipo, alguma dúvida Ah, Rafa Por que eu pego a V2 ou não Esse aqui? Pelo preço, gente Mesmo assim Vale a pena investir mais um pouco E pegar a versão nova Agora Uma coisa que eu queria dizer Pra vocês Vamos lá Qual versão comprar? Sério Hoje em dia Tá muito mais acessível A V.2 Quando eu comprei o meu Né A recente tinha chegado A V.2 E isso aqui, mano Tá custando quase Acho que mais de 3 mil Se eu não me engano Porque a minha Já paguei 2.500 No final de 2021 Em promoção, tá? Uma coisa que eu vim falar agora Cartão de memória, gente Coisa que o Rafa não sabia, tá? Vamos lá Vou esclarecer umas coisas Tentar esclarecer umas coisas, né? Primeira coisa Link na descrição Segunda coisa Galerinha Vocês precisam comprar Um cartão de memória Se vocês comprarem a V.2 Vão precisar de cartão de memória O OLED Vão precisar de cartão de memória A questão é Esse aqui O OLED tem o dobro, né? 32GB e 64GB Também vão precisar Porque, mano Cada joguinho Tipo aqui, ó Já tá usando muito Da minha memória, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Ó Cadê? Gerenciar dados É um cartão Ó, mano Tem 10GB Ele é um cartão de 256GB E tem 10GB Sobrando, tá ligado? É um negócio tipo What the hell, mano? Tá usando tudo E aqui, mano Vai pra mesma história, ó Só que Aqui tem muito mais memória, né? Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Gerenciar dados Aqui o cartão de 512GB Tá sendo usado 308, ó Só pra vocês verem Que eu não estou mentindo 21,8GB Que é 32GB esse aqui, né? Tirando o sistema operacional E aqui é 64GB Tá usando, né? 54GB E tem 318GB de espaço Vamos lá Qual cartão de memória escolher? Como eu falei Cara Meu primeiro Nintendo Switch, né? Praticamente dois aninhos aí E Memória cheia Ó 256GB Eu tenho 10,9GB disponível Ou seja Dá pra baixar um jogo E olha lá, tá ligado? Então E a cartão é de 256GB Aqui é 512 Só pra constar Gente Primeiramente Se vocês Querem jogar um jogo por vez Beleza Dois jogos Três jogos Pega o de 128GB Link tá na descrição Baratinho E se você é Prime Ainda recebe antes Mano, muito antes do Natal Agora Ah, tem aqui ó Eu não recomendo Não recomendo mesmo Por mais que esteja mais barato Ó Vai pagar pouca coisa mais barata Ah, mas é do Zelda Eu amo Zelda Gente, é 64GB Não façam isso, tá? Peguem Eu falo Peguem acima de 256GB Por quê? Mano, vai por mim Você vai querer Botar mais jogo E instalar aplicativo YouTube Instalar Crunchyroll E daí você bota Um jogo de graça Um Fortnite Mano, já era Tá ligado? Já era tua memória Mas tem outras versões também Todas vão estar na descrição Essa aqui é linda Essa aqui é Fortnite Mano Você tá maluco Também, ó Entreguinha aí, ó Rápida Mas enfim, mano Ó Fortnite Linda demais Temos aqui uma outra Do Fortnite 256GB Praticamente, né Com o mesmo O mesmo preço não, né Esse aqui tá o dobro do preço Mas é Uma versão especial também, ó Do Fortnite Linda demais E temos Que não é nada, né, mano Não tem coisa nem nada Mas enfim Temos aqui, ó, gente Deixa da corzinha Esquece a cor Ah, mas essa aqui é rosa Eu quero rosa Só que essa aqui é 256GB Essa daqui Que é a mesma coisa É 284GB E é 512GB Então, mano Compre essa aqui Inclusive o Rafaão comprou Quase um milhão de pessoas compraram Tá, então Na moral Só vai, ó 256GB Pra vocês darem uma olhada, ó Você comprou esse produto, ó 8 de novembro de 2021 Antes de chegar Meu Nintendo Switch Então, cara 256GB pra cima Vai por mim Então, gente Espero que vocês Tenham sanado aí Alguma dúvida As caixas, né A diferença Isso aqui é um kitzão Bolado também Eu comprei no Aliexpress Eu até pesquisei, gente Mas eu não achei mais Desse modelo Eu achei do Mario Pra carregar, né O Nintendo Switch Aqui, ó Veio o OLEDzinho, né E aqui Tava o meu antigo, né Eu só tenho Esse aqui daí E também tenho Pro antigo, né Esse aqui do Monster Hunter Tanto os joysticks Como a capinha dele Que é bem bonito Enfim, gente Peraí Queria dizer pra vocês também Ah, quer um vídeo Que eu falei um pouco melhor Tá aqui, ó É mais antigo, tá, gente Só falei de um Mas eu tô falando Qual o melhor cartão de memória Para a Nintendo Switch Que eu acabei de explicar Aqui praticamente Então eu fiz um resumo Pra vocês Mas se quiserem ver Esse vídeo específico Procure aí Rafa Nune Melhores cartões de memória Para a Nintendo Switch É um nerd em dica Que eu fiz Então, gente Minha Meu veredito é Cheguei a bater aqui na cabeça Pega um ledzinho Tá valendo o preço Ah, vale comprar usado? Não vale? Cara, eu tenho que dizer Que a galera Tá pedindo uns preços absurdos Tipo, preço de novo Não vem jogo Então, a não ser Que venha muita coisa Tipo, o meu Tá com película Tá com a caixa bonitinha Porque a maioria Não tem nem caixa Os caras querem cobrar Um valor absurdo Tá com os manual Tá com tudo Nota fiscal Ainda Dependendo Vou vender com as casezinhas Que custam mais sem pila Vendendo com cartão de memória De 500 GB 200 GB Então, gente Se tiver pelo preço de um novo E com tudo isso Tá valendo Ah, botei por Sei lá 2 mil, mano Inclusive eu não sei Por 2 mil esse aqui Mas com tudo A case que é mais de 100 pila O cartão de memória Que vocês viram ali Que é no mínimo Uns 280 reais De 500 e 2 GB Já soma aí Um item de novo 2.100 Mais Vamos arredondar Pra 100 Bagulho da mala 2.200 Mais um cartãozinho De memória Novo De 500 e 2 GB Vamos arredondar Pra 300 Mas, ó 200 Já dá 2.500 Aí Nessa brincadeirinha, né Película Ah, tá 80 pila Então 2.580 E assim vai Tá ligado A brincadeira Enfim, gente Mais ou menos Pra vocês terem uma noção Pesquisem bem Se vocês forem comprar usados Pra não ter prejuízo Nem nada, tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado O Rafão tá caindo de sono Essa musiquinha do Golart Me deixa com muito sono, mano Você tá maluco Qualquer dúvida Mais uma vez Chama o Rafão no Instagram E eu espero ter sanado E mostrado As principais diferenças Por mais que eu Né Eu fui falando ali Meio na hora E é isso, gente Então não deixe o like Valeu Falou E fui Tchau